E Marcelo, como foi não querer mais as drogas? Você lutou muito para se libertar? Sim, é um longo processo, uma questão de uma busca mesmo, porque se a pessoa não quiser, ela não vai conseguir. Então exige um esforço, porque assim, em 1999 eu tive uma primeira internação numa clínica de recuperação, e até então eu não sabia o que acontecia comigo. As clínicas de recuperação, clínicas idôneas, são ótimas. Então eu fui entender que eu tinha uma doença, que a minha vida tinha se tornado um problema, que para mim poder reverter essa história dependia muito de mim, de eu saber o que realmente acontecia, de que forma eu poderia proceder, aprender a me recuperar. Mas isso foi um processo muito longo, isso foi em 1999. Depois, em 2001, eu já tive uma outra internação, mas essa internação era numa clínica evangélica. E como eu já tocava, lá na clínica tem os momentos de espiritualidade, que é geralmente no final da tarde, então eles se reúnem, fazem uma hora de reunião, de louvores, e aí eu comecei a ter contato com os louvores. A princípio eu não gostei muito, achava muito careta. Mas, Deus foi trabalhando na minha vida, começou aos poucos. Saí daquela clínica, ainda voltei a usar drogas, fui em outras clínicas, às vezes me internava, saía, eu mesmo me internava, só em clínicas evangélicas. Eu comecei a ter uma identificação com isso. Porque, na verdade, eu sempre tive a concepção de Deus, desde pequeno. Eu sempre soube que existia um Deus, né? Então, isso me ajudou bastante a caminhar para o Evangelho. Mas, assim, foi psicólogos, psiquiatras, internações, medicação, já cheguei a tomar muita medicação também, tentei de tudo, né? Mas, foi um processo, assim, que comecei até a ir para as igrejas, mas ficava, assim, uma semana caía. Às vezes, estar dentro de igreja e estava usando. Foi esse processo, né? Até, realmente, chegar o dia do basta, o dia do momento. Mas, é uma coisa engraçada, porque eu sabia que uma hora eu ia ter que encarar eu mesmo. Esse momento, parecia que eu fugia dele. Porque essa é a realidade de quem usa drogas, de quem tem um problema, independente se é droga ou não. Uma hora você vai ter que encarar você mesmo. Você vai ver o que você tem que fazer para superar essa situação. Marcelo, em que momento aconteceu realmente a cura? É, eu já... Eu e a minha mulher comemoramos quatro anos de casado agora, no dia 7 de abril. A minha amada, a missionária Kelly, e dentro do nosso casamento eu tive duas recaídas, né? Na última, eu saí de casa e fui para a casa da minha mãe. E fiquei três meses usando drogas, recaído. Mas teve um dia que eu levantei e estava indo para a boca de droga buscar drogas. Mas eu lembro que eu estava numa rua de paralepípedo. Eu lembro até onde eu estava passando, em frente a um bar. Onde até eu parava nesse bar para beber muitas vezes. E naquele momento eu falei com Deus. Eu falei, Deus, primeiro eu reconheci que eu estava errado. A primeira coisa que eu falei com Deus, eu falei, Deus, Eu sei que eu estou fazendo a coisa errada. Foi essas palavras que eu usei. Mas, por favor, me ajuda. Por favor, venha em meu favor. Eu não tenho força. Eu quero voltar para a minha casa. Eu quero ver os meus filhos. Que eu não via eles. Eu quero ver a minha esposa. Eu tenho tanto desejo. E aí eu falei com Deus através da palavra dele. A palavra de Deus na Bíblia, em Lucas 7, fala sobre o centurião de Cafarnaum. E esse texto, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, é o texto que eu mais gostava de ler. Porque me fascinava aquele texto. A questão do centurião, da cura do servo. E aí eu falei com ele naquele momento. Essa palavra, ela diz ali, que existia um centurião que tinha um servo a quem ele muito estimava. Quer dizer, já começa pelo amor. E esse centurião ouviu falar de Jesus. Então ele mandou com que outros servos fossem até Jesus. Pedir para que Jesus fosse até a casa do centurião curar o seu servo. Mas quando Jesus estava vindo no meio do caminho, ele mandou outros servos dizer para Jesus que ele não era digno de que Jesus entrasse em sua casa. Mas que se Jesus dissesse apenas uma palavra, da onde Jesus estivesse, o seu servo seria curado. Quer dizer, ele entendeu que Jesus era a autoridade máxima. Porque ele, como um soldado, um centurião, que ele tinha cem homens à sua disposição, ele dizia assim, eu mando um, ele vai, eu mando o outro, ele vem, faz isso, ele faz. Então ele entendeu que ele era a autoridade, mas que Jesus era a autoridade máxima. E assim foi feito. Jesus emitiu apenas uma palavra e o servo dele foi curado. Então eu falei com Jesus através da palavra. Falei, Senhor, diga apenas uma palavra para mim, que eu serei curado, eu creio. E a partir daquele dia, eu voltei para casa, que eu estava na casa da minha mãe. Não saí mais de casa, fiquei 15 dias sem sair de casa. Comecei a me recuperar. Depois comecei a congregar numa igreja do pastor Jaxo, da pastora Dani, lá em Mauá. Comecei a louvar ali também, depois de um tempo. Arrumei um trabalho como manobrista, numa churrascaria ali na Senador Flacker. E comecei, comprei meu violão, porque eu não tinha nem roupa. Quando eu parei, que Jesus realmente entrou com providência ali, eu não tinha roupa para vestir, porque eu vendia tudo o que eu tinha. E aí eu comecei gradativamente a recuperar as coisas que eu tinha perdido. Então eu comprei um violão, comprei um celular. Comecei a conversar com a minha esposa novamente. Ligava para ela, falava, não, eu estou ficando bem, me aceita de volta. Mas isso foi um processo, né? As coisas não acontecem assim da noite para o dia. Levou três meses para a gente poder estar voltando, definitivamente. Voltei para casa. Ela estava congregando no pastor Rony, na pastora Lourdinha, na Assembleia de Deus Resgatados pela Fé no Camilópolis. E aí eu comecei a congregar com ela ali. E, na verdade, a gente chegou ali na igreja e os pastores nos ajudaram muito. O pastor Rony começou a me levar nas igrejas que eles iam, comecei a acompanhar ele em todos os lugares. Eles começaram a cuidar da gente. E eu me dispus a isso também. A gente viajava bastante para fazer a obra. Eles iam fazer oração em casa. Então, assim, eles foram muito importantes nesse processo e são até hoje nas nossas vidas. Mas eu vou falar para você, Walter, que não foi fácil. Hoje, eu estou há três anos liberto sem usar drogas. Mas eu tive crises nesse tempo. Tive uma primeira crise aí, opressão. Tem a questão da fissura, que para dependência química eu posso parar de usar drogas. Mas ainda aquilo está registrado na mente, está no psicológico, está no corpo. Então, não é eu que desejo. Aquilo vem, aquilo estava em mim ainda. Então, com seis meses eu tive uma crise, mas eu fiz algo que eu não fazia. Eu pedi ajuda. Pedi ajuda para o pastor Rony, para a pastora Lodinha. Começamos uma campanha em casa. E aí passou. E depois eu fui ter uma outra crise com nove meses. Mas essa foi mais forte. Essa eu lembro que eu levantei. Começou a me dar dor de barriga. Eu não conseguia comer. Meus pensamentos ficaram confusos. Eu peguei o carro, comecei a andar em volta dos quarteirão. Não conseguia parar em lugar nenhum. Eu tinha uma igreja, duas horas para ir com a pastora Lodinha. E ela estava me esperando. E eu não conseguia ir até ela. E eu ficava andando. Não conseguia parar o carro. Ia andando, ia andando, ia andando. Chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que ir lá. Porque se eu não for, eu vou usar drogas de novo. E aí eu consegui até a pastora Lodinha. E falei para ela. E ali nós oramos. Ela intercedeu. A gente foi para o culto. Voltei. Passou. E aí foi começando a ficar mais tranquilo até o segundo ano que eu fiquei sem usar drogas. Então, a cura aconteceu dessa forma. Quando eu clamei o nome de Deus. Quando eu chamei a atenção de Jesus. Porque a Bíblia fala assim. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Esse primeiro passo tem que ser nosso. Jesus, Ele está pronto para nos ajudar. Mas esse primeiro passo somos nós que temos que dar. Então, quando eu fui sincero com Ele. Quando eu fiz um pacto. Quando eu fiz um propósito com Ele. Disse para Jesus que eu não ia usar mais. Que eu não ia voltar mais atrás. Que se Ele me libertasse. Se Ele restaurasse a minha família. Eu ia continuar na sua presença. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu.